Pronto! Chegou! E aí, Leda, como é que você tá? Você tá ao vivo, o Brasil inteiro aí, por corrida perfeita, como é que você tá? Tudo bom? Leda, quer trocar ideia não, Leda? É só ficar olhando no vídeo? Sim, tô bem, correr a vida, correr a vida. Coisa boa, Leda, e aí? Qual dúvida que você tem hoje aí pra gente poder te ajudar? É, eu fiquei agora seis anos sedentária, eu era do mundo da corrida, e agora eu pretendo, né, voltei a correr dentro de cinco dias, e pretendo não parar nunca mais, porque correr é uma das principais formas de sentir a vida, né, muito bom. Eu concordo plenamente com você, Leda, e o que que fez você abandonar a corrida e ter voltado só agora, daqui a cinco dias? Eu desanimei, porque eu tô desempregada já há quase nove anos consecutiva, e eu desanimei de tudo, só que tô arrependida, porque eu deveria ter mantido, né, a regularidade dos treinos. Isso, inclusive, ia favorecer em tudo. Com certeza, Leda, você tocou no ponto principal, que muitas vezes esses problemas da vida moderna, ou então, da vida como ela é, de trabalho e tudo mais, não depende só da gente, mas a corrida em si a gente pode, né, aquela questão da independência, pra nossa saúde é um benefício próprio, que não precisa ser uma corrida necessariamente de 10 quilômetros, 21 quilômetros, aquela corridinha, uma caminhada acelerada, ou até mesmo uma caminhada, isso já traz um benefício danado pra nossa vida, pra nossa saúde, né? E como é que você tá buscando esse retorno pras suas atividades, Leda? Você tá buscando informação com a gente, ou só... Como? Você tá buscando informação com a gente? Sim, sim, o seu Instagram é muito, é excelente, né? Uma fonte inesgotável de inspiração, de motivação, e principalmente técnicas, né? Boas técnicas. Pô, legal, Leda, legal. E isso é o ponto básico, a nossa missão no Corrida Perfeita, que é poder contribuir com a sociedade, contribuindo justamente, divulgando informação sobre corrida, explicando um pouco mais sobre como a gente pode ter uma corrida um pouco mais saudável, né? E eu fico feliz de poder colaborar, sim, com todo mundo. Obrigado, Leda, pelo seu apoio. E vamos nessa, hein? A gente tá junto, lado a lado aí, pra gente seguir rumo à corrida perfeita, tá? E vai dar tudo certo. Foque no seu processo, na sua saúde, que tudo vai acontecer da melhor forma possível pra 2023. Tamo aqui torcendo por você. Ok, boa sorte aí, na vida sempre. Obrigado, Leda, falou. Pronto, vamos chamar o Tayan aqui agora. Peraí. Leda. Ó a Leda ainda aí. E aí, Tayan, bom, cara? E aí, cara, tranquilão? Eu tô na boa, e você? Rapaz, tem notícia boa pra dar, hein? Hoje eu comemoro menos 29 quilos aí. Pô, cara, que fantástico. Parabéns, cara, parabéns. E aí, quanto tempo nessa labuta aí pra baixar esse peso, pra ganhar mais saúde? Incrível que pareça, nove meses, né? Nove? Nove meses. Pô, bom. E aí, de forma saudável. Cara, é, só pra agradecer, porque o exercício de fortalecimento de joelho aí, quando eu tava pesadaço, vim aí com você, velho. Sou fãs daço aí do meu trabalho. Pô, cara, legal. E é isso, cara. Já tô no 21 já. Comecei caminhando e intercalando com corrida, e agora não paro mais não, Lista. Pô, show de bola. E você pegou os exercícios do nosso aplicativo também, que a gente tem lá? Que a gente tem mais exercícios lá. Não, cara, notificação de live, eu tô lá vendo, cara. Cara, notificação de live, eu tô lá vendo. Pô, legal, legal. É isso. Olha só. Só um segundo, mano. Só te mostrar aqui minha pequena conquista aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aparecendo aí? Pegou a ver? Bota de novo, vai pra todo mundo ver. Vou mostrar aqui, peraí. Aí, consegue ver? Aí, ó. Esse aí foi? Pô, legal, velho. E foram, eram quantos quilos os 39? Cara, eu tava com 120. Tava com 120. Pô, cara, tava pesadinho mesmo. Que bom, que bom que você conseguiu baixar esse peso aí, tá agora com a sua mobilidade, né? Com a saúde. Porque deve ser uma vida muito mais difícil com esse peso, né, cara? Ficou tudo mais complicado. Mas é isso. Tô acompanhando cada vídeo aí, cara. Desde muito tempo. E tamo aí, corrida perfeita. É isso. Beleza. Valeu, cara. Obrigado aí pela presença e vamos embora. Tamo junto. Valeu, valeu. Não esquece de baixar o aplicativo pra ter mais exercícios pra você, hein? Já tá, pô. A notificação que você faz aqui eu tô vendo, pô. Já tá, já. Basta, basta. Beleza, valeu. Valeu, valeu. Galera, vocês que estão saindo aí da nossa conversa, eu peço que feche a janela aí pra gente parar a oportunidade pra outras pessoas também. Beleza? Que eu não consigo retirar vocês aí. Tá aí, cara? Leda, por favor. Eu sei que foi muito boa essa participação. E quem quiser participar, chega mais. Então, manda a pergunta aí pra gente. Beleza? Oi, como é que fez? Aí lascou ele, que eu só sei aqui de corrida. De Instagram, eu sou uma negação. Bom, pessoal. Quem tiver mais dúvidas, por favor, manda aí que esse é o nosso retorno para as atividades da corrida. Questões técnicas, questões fisiológicas, o que você tiver de dúvida. Eu tô aqui à disposição pra gente trocar uma ideia, falar sobre corrida e tentar colaborar de uma forma positiva na vida de vocês. Qual é, Farofa? Tu tá rindo aí, né? Inventa as paradas e pronto. Bom, pra falar de dica de corrida, então, já que a galera parece que não tá com dúvida, vocês já fizeram o calendário de corrida de vocês? Já conseguiram ajustar o ano? Já tá pronto aí? Valeu, Leda. Obrigado. Já tá com o calendário pronto? Por que que é importante você sempre ter uma prova-alvo ou então um objetivo claro na sua meta? Pra partir desse objetivo claro, você traçar os caminhos com os quais você tem que percorrer pra atingir tal objetivo. Sem esquecer, claro, em que momento que você tá agora. Quais são as distâncias que você tá correndo, qual o seu volume semanal de treino, quais intensidades você tem aplicado, né? Então, dentro disso, você já buscando os seus objetivos, você vai precisar de uma certa estratégia de treinamento, um plano de treinamento. Algo que dentro do Clube Corrida Perfeita, baixando o aplicativo, você pode conseguir com a gente de forma fácil na palma da sua mão. Beleza? Vou pegar aqui que tem uma dúvida aqui, ó, do Tayan. Pesada influencia na lesão? Bom, Tayan, influencia sim, cara. A pisada pode influenciar, porque é o seu ponto de apoio do seu corpo no chão. O seu peso vai ser apoiado nesse momento com essa pisada. Então, dependendo de onde, de acordo com o seu centro de gravidade, centro de massa do seu corpo, essa carga pode ser maior ou menor as suas articulações e músculos. Por isso que a gente sempre fala no Corrida Perfeita, pela questão da postura e da consciência do seu corpo sobre o movimento. Onde, até mesmo lá no aplicativo, você vê vários exemplos de como você se corrigir e quais educativos fazer para essas ações, para você ter uma pisada mais assertiva, evitar os crossovers, que seriam as pisadas cruzadas no centro de gravidade, evitar também as pisadas muito abertas, para evitar um movimento lateral do seu corpo. E até mesmo aquela pisada que vai muito à frente do seu centro de gravidade, que vai muito à frente do seu centro de massa, que acaba te freando a cada passo. Então, é importante a gente ter essa consciência sobre o nosso movimento, para a gente ter uma, digamos, uma corrida mais eficiente. Beleza? Quem quiser participar nesse nosso novo modelo, a gente está abrindo aqui a janelinha para a gente poder trocar uma ideia. Beleza? Se não, manda pergunta aí e vamos embora responder as perguntas. Olha o Eric, qual o tempo normal para você chegar aos 5km? Estou retornando à corrida e não consigo passar de 2,5km. Olha o Eric. Cara, o planejamento para isso, você está correndo agora 2,5km, você está correndo quantas vezes por semana? Em quais intensidades tem feito isso? Porque esses 5km, dependendo do tempo no qual você quer percorrer esses 5km, caminhando você vai conseguir percorrer esses 5km em cerca de uma hora. Mas se você busca um tempo mais baixo, existem estratégias do planejamento da sua corrida que é interessante. Se você vai trazer, vai utilizar de treinos mais longos, de treinos mais curtos, com intensidades mais baixas ou intensidades mais altas, estímulos fortes de 30 segundos ou estímulos fortes de 4 minutos, isso aí vai depender tudo desse momento no qual você está. Está 2,5km a distância que você está percorrendo, mas em quanto tempo? Se for em 10 minutos que você está fazendo esses 2,5km, cara, você está fantástico. É só diminuir um pouco a velocidade aí que você vai conseguir atingir esses 5km. Às vezes é só um ajuste de pace de intensidade que você tem que aplicar. Então só com essa informação de quanto tempo você vai fazer esses 5km, fica complicado de eu planejar ou dar uma estratégia para você. Então vem com a gente para o aplicativo que lá nossos professores vão te ajudar, te auxiliar a planejar essa caminhada para os seus 5km, beleza? Bom, a galera está entrando, entrando e saindo, que está entrando um terror de gente, está saindo um terror de gente, mas as perguntas, cadê? Sem dúvidas, a galera está boa demais, cara. Então, continuando aqui com essa questão do 2,5km para 5km, é tudo muito aberto. Olha aqui, a Edilene, PV. Vocês me passaram o treino para 21km e eu tinha escolhido 3 vezes na semana, porém tem um dia a mais no meu treino, corrida Fort Leg, corrida Fort Leg. Bom, Edilene, vamos lá. Te passaram isso? O contato que a gente tem direto nos chats lá dos nossos treinadores, você pode explicar isso melhor no seu caso, o porquê que tem esse treino. Eles vão ter a resposta. Eu não tenho as informações sobre a sua anamnese e os seus objetivos sobre esse 21km. Se é melhorar os 21km, se é manter os 21km. Às vezes, na resposta da anamnese que você manda para a gente, existe uma informação entendida pelos treinadores e eles acabam colocando um treino a mais para ser plausível de você alcançar essa melhora desses seus 21km. Então, como eu não tenho essa informação até agora, a gente tem uma equipe preparada para te responder todas as suas dúvidas. Dentro do horário comercial, acho que das 8h às 18h, direto, tem alguém para responder suas dúvidas no chat. É só você mandar uma mensagem para ele que a gente ajusta isso ou te explica qualquer coisa de acordo com a sua planilha de treinamento. Tá bom, Edilene? É só você enviar a mensagem para o local certo. A gente tem uma equipe preparada para responder que vai estar com o computador aberto, com a sua planilha, com a sua anamnese para ajustar tudo o que for necessário ser ajustado no momento. Tá bom? Espero que você possa ser bem atendida lá. Vamos embora as últimas perguntas. Ninguém tem mais perguntas. Ah, abriu a caixinha de perguntas! Tá bom. Aqui, Adri Araruna. Araruna, perdão, Adri. Quais os exercícios de academia indicados para auxiliar na academia? Bom, Adri, são vários exercícios dentro de uma academia. Existem vários exercícios dentro de uma academia que você pode te auxiliar na corrida. O interessante, a gente tem sempre um foco dentro do movimento da corrida, o que você é exigido na sua corrida. Você precisa trabalhar uma boa estabilização do seu tronco, do seu cor, região de abdômen, glúteos, adutores e outros músculos que estabilizam toda essa região aqui. No momento da sua corrida, você se manter o mais estável possível para facilitar o deslocamento na direção que você quer ir. Quanto menos o seu corpo balança para um lado ou para o outro, mais fácil é de carregar esse peso. Então, o fortalecimento do seu corpo é algo que é importante. E na academia tem inúmeros de exercícios para você fazer isso. Beleza? Exercício de fortalecimento para a coxa, quadríceps. Tem um inúmero de exercícios. Se você quiser coisas mais específicas, que não necessitem até mesmo de uma academia, dentro do nosso aplicativo a gente tem inúmeros exercícios para você fazer em casa, sem peso, para a sua corrida de forma bem eficiente, direta ao ponto. Beleza? Então, a minha sugestão é, busque os exercícios dentro do nosso aplicativo, que já está lá tudo separadinho, porque na academia tem um mundo vasto que você pode fazer. Lá a gente já juntou tudo em um lugarzinho só para ficar mastigado para vocês, trabalhar os músculos de uma maneira inteligente para a corrida específica. Beleza? Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui do André L.P.S. Desculpa, André. Ficou difícil aqui. Mas tá. Quais fatores considerar para escolher o tênis ideal para treinos e provas? Conforto. É, André, o fator principal para você escolher um tênis tem que ser o conforto. Aí você está buscando um pouco mais de empenho, um tênis que seja confortável, mas que também seja responsível e leve. O que é um tênis responsível e leve? Tênis responsível é aquele que você apoia o pé no chão, você sente a ação da força de reação do solo para que essa resposta seja rápida. Ah, eu não preciso sentir o chão duro, pode ser macio. Existe uma tecnologia, as espumas, tudo aí que tem hoje em dia, que ela amacia e volta rapidamente. Existem os tênis de placa de carbono que ajudam nessa rigidez que o tênis necessita para ter essa resposta, né? Para a força de reação do solo te ajudar aí. E o tênis mais leve pela questão de quanto menos peso você carrega nas extremidades do seu corpo, principalmente na perna, que vai estar lá mexendo de um lado para o outro, menos energia você vai gastar para esse movimento da sua perna, né? E vai girar esse ciclo todo. Então, um tênis leve e responsível. Muitas vezes com um tênis mais longo, um tênis mais estruturado, por assim dizer, ele vai te dar um suporte melhor para músculos cansados ao longo desse treinamento, onde você vai acabar tendo um desgaste menor. Porém, contudo, entretanto, é sempre importante lembrar que o fundamental é o fortalecimento do seu corpo, que é a melhor máquina e é o melhor equipamento que a gente tem que ajustar, tá bom? Para melhorar a eficiência na sua corrida. E aí entram os treinos educativos, os treinos de fortalecimento, que vão de corpo inteiro, até mesmo os treinos específicos para os músculos intrínsecos do pé, para favorecer a que o seu corpo tenha uma melhor forma. E você faça do tênis apenas a melhor escolha ali por conta do conforto. Se o seu pé é mais largo, se tem um dedão que é maior do que o outro e tal, que você bota um tênis de uma forma e isso fica confortável para você. Senão você vai ficar lá ficando refém do tênis mais caro, porque você acha que o tênis mais caro é o melhor para você. E nem sempre é, porque vai depender também da sua velocidade no qual você aplica isso. Esses tênis de 1600, 1800, tênis top de linha, platão de carbono, muitas vezes eles são muito instáveis também. E dependendo da sua velocidade, o tempo da prova que você vai ficar, ele pode acabar te prejudicando, que ele vai trabalhar mais uma musculatura, vai trabalhar mais uma articulação do que deveria. E às vezes a escolha de um tênis mais estruturado, que te dá um suporte melhor no seu arco, plantar, isso pode favorecer você ter um menor desgaste nessa articulação no tornozelo, no caso aqui que eu estou falando. e essa inversão do pé, digamos assim, essa inversão do pé, você pode acabar criando uma instabilidade no seu joelho, instabilidade no quadril, pode gerar um monte de coisa por conta desse tênis um pouco mais instável, o que seria o mais responsivo. Então depende de vários fatores para você escolher qual o melhor tênis para você. Da sua mecânica, do peso e para que você quer esse tênis. Mas um fator é primordial, confortável para você. Beleza? Deixa eu ir para a próxima pergunta do balãozinho aqui. Cairo Sanna, é fato que é mais difícil correr em pace mais alto do que baixo? Cairo Rosana, Cairo Rosana, acho que é isso. Bom, Cairo, Cairo Rosana, Rosana. Tá, beleza, vamos lá. Esses nomes que misturam tudo, fica um negócio doido. Não, não é fato que é difícil correr em um pace mais baixo do que em um pace mais rápido. O ponto é que você está mudando, quando você sai de um pace e vai para o outro, você muitas vezes muda o padrão de movimento para você executar. Porque se você não tem uma consciência muito boa da corrida e do movimento e da maneira como você aplica o apoio do seu pé no chão, você acaba fazendo de uma forma que o seu corpo não está acostumado e você tem que fazer isso e vai te gerar um cansaço, porque você tem que pensar naquele movimento e quando a gente pensa, a gente cansa mais nessa estratégia de mudar o padrão já estabelecido no nosso corpo. Por isso que para muita gente é difícil fazer um treino mais lento, fica fazendo só aquele treino no meio do caminho, não é nem o rápido, nem o forte, mas é onde está o conforto de ele correr da maneira como ele está mais habituado a correr. Então, a estratégia que eu digo para ficar mais fácil de correr em paces mais baixos ou paces mais rápidos é treinar nesses paces de forma consciente. Uma coisa interessante é o ajuste da sua cadência para ficar a mesma cadência dentro de um pace baixo até um pace mais rápido, onde você pode começar a trabalhar só o aumento do tamanho da sua passada. Você aumentando a passada e mantendo a frequência, você vai ganhar velocidade. Você começar a trabalhar aqui só com o desequilíbrio do seu corpo e o apoio do pé, pensar o pé sendo simplesmente um apoio para o seu corpo a cada passo, para o seu desequilíbrio do seu corpo, pode facilitar muito a correr em paces mais devagar. É um trotezinho que só fica, só apoia, sai, apoia e sai, desequilibrando menos o corpo. Então, essa consciência do seu corpo, do seu movimento, pode facilitar muito a você transitar entre as velocidades sem maiores problemas, sem ter esse cansaço, muitas vezes um cansaço psicológico. Tem gente que ainda fala que correr mais devagar machuca, né? Mais devagar e mais longo. Por conta dessa mudança de padrão de movimento, às vezes, que ele não está adaptado a correr devagar. Mas aí é que vem a consciência sobre o seu padrão de movimento. É que você não precisa correr mais devagar, correr como se estivesse caminhando. Se você mantém esse padrão, principalmente na sua cadência, no qual você já está habituado, em velocidades mais baixas, em velocidades mais rápidas, vai ficar tudo muito mais fácil. É só você diminuir o tamanho da passada. Essa é a dica principal. E para você melhorar a sua consciência corporal, nada melhor do que os educativos de corrida. Para você executar de forma consciente, preparando ali antes da sua corrida, do seu treino, a posição do seu corpo, a entrada do seu pé. Isso tudo vai facilitar para que você tenha uma melhor percepção sobre o seu corpo e sobre a sua corrida. E é a percepção que manda na corrida. Então, você tem que treinar a percepção. Beleza? Tem mesmo. E como a gente treina a percepção? Correndo, fazendo as educativas, fazendo os exercícios. E também, muitas vezes, variando o terreno no qual você está correndo. Correr na areia, correr na grama, correr em trilha, correr na pista, correr descalço, que é muito bom para melhorar a percepção no movimento. Então, são coisas que você tem que ir variando para você treinar essa habilidade que é a corrida. Beleza? Para não ficar tão difícil de ah, eu estou cansando muito, mudar o padrão, eu corri devagarzinho. Não, cara. É só você aprender uma posição básica do seu corpo, depois você vai ajustando com o desequilíbrio e o aumento da passada. Vai ficar tudo mais fácil. No começo pode ser difícil, é que nem aprender. Aprender tudo. Você tem que pensar muito sobre aquilo, fazer uma conta, dirigir um carro. Daqui a pouco, você vai levando isso para o seu automático para tudo muito mais fácil. Beleza? E mais prazeroso. Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Maciel Ramos 1. Professor, estou me recuperando de uma pata de ganso. Estou fazendo alongamento e fortalecimento. Muito bom, Maciel. Esse é o caminho mesmo para você melhorar dessa dorzinha na pata de ganso ali. parte interna do joelho, né? Olha a Luciana aqui com a pergunta de um milhão. Correr emagrece? Vamos lá. O emagrecimento, o processo de emagrecimento, ele se baseia muito mais naquela conta simples, bem simplista que eu vou colocar aqui, de você gastar mais energia ao longo do seu dia do que você consome. Beleza? Então, se você vai lá, dentro de um dia, você tem uma alimentação de 3.500 calorias, vamos supor, por dia. Beleza? Pau! Aí você tem um gasto calórico durante o seu dia de 3.500 calorias. Beleza? Aí você acrescenta a corrida, que vai te gastar umas 500 calorias. Beleza? Você vai estar gerando um certo déficit no seu organismo de menos 500 calorias. Beleza? Beleza. Só que aí, você começa a correr. Aí você fala, pô, mas eu mereço comer uma pizzazinha a mais. Aqui o negócio, pô, já corri aqui 10 quilômetros, eu posso comer o que eu quiser. Aí você vai lá e come aquela fatia, aquele hambúrguer de 1.000 calorias. Só porque é fácil chegar a 1.000 calorias comendo alimentos ultraprocessados, por exemplo. Se você vai para uma alimentação mais natural, fica um pouco mais difícil de atingir esse número calórico, sem você se sentir muito saciado. Então, o emagrecimento, ele está muitas vezes ligado a um padrão alimentar no qual você tem, do que a atividade que você faz. Porque se você não tiver um padrão alimentar, uma qualidade na sua comida, você vai se matar de fazer exercício e você não vai conseguir diminuir o seu peso. Porque você está entrando muito mais energia do que tirando. Então, a corrida, por si só, de forma básica, ela não vai te emagrecer se você não tiver um bom ajuste alimentar também. Mas se você mantém o padrão alimentar aqui e você acrescenta a corrida, com certeza isso vai correr. E também depende da maneira como você corre e tudo mais. Um gasto calórico mais intenso em certo tipo de atividade da corrida do que em outro tipo de corrida. Beleza? E outro ponto importante sobre isso de corrida e emagrecimento é que quando a gente começa a ter um hábito mais saudável, que seria a prática de exercício regular com a corrida, isso faz com que a gente mude várias outras práticas ao longo do nosso dia. É claro que a corrida, já é claro que a corrida, ela baixa um tanto a ansiedade, ela dá uma sensação de prazer após. Então, isso muitas vezes ajuda na diminuição da ansiedade e na compensação dessa ansiedade anterior com comida, com doce, coisas a mais que aumentam o gasto calórico e que energia acumulada tira gordura. A energia não pode ficar parada. É sempre ruim a energia parada. Beleza? Eu espero que eu tenha conseguido ser um pouco claro sobre esse assunto. Vamos para a próxima, então. O Vinícius Lousada 18. Tenho 21 quilômetros daqui a três meses. Comecei a treinar volume e corri 13 quilômetros essa semana. Meu joelho dói. Como resolvo isso? Bom, Vinícius, toda cura, toda resolução de um problema começa em achar qual é o real problema. Um joelho doendo pode ter diversos motivos. Pode ser por você ter dormido de mau jeito, pode ser por você ter ficado sentado durante muito tempo após a prática de exercício. Isso tudo pode gerar um acertador, um cansaço muscular e muitas vezes uma sobrecarga articular. Então, o diagnóstico é muito precioso sobre tal situação. Às vezes pode ser uma falta de fortalecimento, um fortalecimento não adequado para a sua perna, para a sua coxa, para estabilizar a sua capela, alguma coisa nesse sentido para o seu corpo. Pode ser um movimento que pode estar exigindo um pouco mais da sua estrutura e com isso sobrecarregando o seu joelho. Então, tudo começa num diagnóstico. Aí a pergunta que eu digo é, você já se filmou correndo? Já viu como é que você corre? Você tem consciência como você corre? Que às vezes a sua postura de corrida pode te atrapalhar, pode gerar uma carga extra no seu joelho. Então, ajustando isso muitas vezes, você já alivia o seu joelho e ele para de gritar de dor. E isso vai facilitar muito para você atingir o seu objetivo, porque correr com dor ninguém merece. E para ter uma melhor noção sobre isso, para você identificar os problemas, acesse o nosso aplicativo. Lá a gente tem tudo regularzinho, ajustado. Vai lá no Google Play ou então na Apple Store, procura por Corrida Perfeita. A gente tem lá dentro do nosso aplicativo também o GPS de forma gratuita para a galera utilizar, quem não tem relógio, para já pegar as informações, para a gente conseguir auxiliar de melhor forma na sua corrida. Por que o GPS é importante? Para você conseguir marcar a sua distância, o quanto que você correu, e ir fazendo de forma comparativa, progressiva do seu treinamento, para você conseguir escalar na melhor. E se você não tiver um profissional, vai ter um profissional de educação física ao seu lado para te auxiliar nessa caminhada. Tanto para te auxiliar nos exercícios de força, quanto exercícios de mobilidade, que podem ser necessários, porque a dor no joelho é um monte de coisa. Às vezes é falta de uma certa mobilidade no quadril, isso sobrecarrega o seu joelho. Então, isso tudo a gente tem que identificar para conseguir solucionar. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Opa, temos um convidado aqui, a Tati Alves. Ei, Tati, pediu para entrar, agora vai entrar e falar. Estou aguardando. Bom, vamos aqui para outra pergunta. Deixa eu ver se eu respondi todas as que mandaram. Beleza. Já está respondido a outras perguntas. Bom, galera, para vocês se reacostumarem, que agora, a partir de toda segunda-feira, das 19h30, às 20h, eu estarei aqui trocando uma ideia com vocês novamente, para tirar as dúvidas. Então, tragam as suas dúvidas, seja sobre o tema que for, de corrida, que eu vou aqui tentar auxiliar vocês da melhor forma possível. E durante a semana, se vocês quiserem mais ajuda com corrida, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita, na Google Play, ou então na Apple Store, de forma gratuita. Você vai conseguir curtir, tem coisas já selecionadas e abertas para todo mundo, tanto treinos de fortalecimento, como educativos. e o nosso GPS, para vocês testarem, para vocês treinarem e para serem felizes com a corrida. Bom, agradeço a todo mundo por estarem presentes nesta segunda-feira, na nossa volta, nossas lives de segunda. Aquele abraço. Fiquem bem. Um feliz ano novo. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.